Como fosse um par que nessa balsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais, se ela apertava assim Seu glória, como se não fosse um tempo, em que já fosse próprio se dança assim Ela tem voo e enfrenta o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar, seu corpo a balsa triste iluminava e a noite caminhava assim E como um par que vem que a madrugada iluminava a fada do meu botiquim Balsando como valsa uma criança, que entra na roda a noite e tá no fim Ela balsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins Há o som dos bandolins Há o som dos bandolins E os bandolins As para asicem iets Aplausos